Agradeço pela vibe, pelo volume, se bem que quando o Felipe rima o seu costume Porque ninguém se importa, o que importa, o que importa É, o seu pescoço agora já corta O nascer não transmite a energia necessária Por isso que a sua rima sai situação precária Ao contrário de tudo que eu faço, que eu transmito tudo que eu tenho Mostrar aqui na câmera e manter meu desempenho Te batendo como se fosse a última vez Como se fosse a primeira por ser virar freguês A última não rolou, mas já vai rolar agora Por isso que quando eu tô lembrando, esse cara evapora e afavora Pois é, 30 segundos de tortura 30 segundos pra eu vomitar cultura na sua cara Coisa que tá em falta pra você E esse ataque cê não é capaz de responder Eu sou sim, por isso é preparamento Sem maldade de fruta, eu mantenho meu argumento Na última se perdeu na final, seu lesado Se fosse NERJ, eu teria se classificado Mas como era pra se classificar na final? Perdão na semi, você é semi, você é um animal Você é babaca e da última vez, cê não conseguiu Cê tá entendendo mano, agora você atua Porque o Felipe Lima é melhor que você conseguiu E se você perdeu isso, o resto é só culpa sua Mano, certo? Porque eu já vou rimando E com certeza na batalha eu já vou ter te quebrando Sem maldade mano, vou fazendo no improvisado O cara até falou que você ganha um roubado Na outra perdeu roubado, vou fazendo improvisado Mas você perde pra mim, tendo num tempo jurado Ei, ei, ei Mano, você vai perder Falei que ganhei de cena final Só que sem maldade você achou A minha vitória um bagulho não legal Só que eu vou te explicando que cê é feio Vou te matando aqui sem receio Vai entendendo que eu te peçareio Não é o seu fracasso pessoal Tá entendendo meu mano, que eu já vou rimando Mano, com certeza você se rebaixa Porque você até tem uma ideia, uma dima Mano, flow não encaixa, isso é limitado Mano, tá ligado que eu já vou rimando Não deixa pra depois Porque o Felipe já tem ideia Também tem o flow e veio com os dois E veio com só Cê tá no B.O. Você perde agora e já fica só Porque eu vou derrubando você Traz sua grana que vira um ovinol Sem maldade mano, eu vou rimando Cê perde, porque pra mim você é um nerd Sem maldade eu vou te chutar pra onde Você vai caminhando e vai só Não vou só Sabe que cê não é intelectual Se for moto é que eu não achei a sua vitória Tá legal, mano, mano, dá segurada Calma, calma que não paga de otário Pô, esse problema não é comigo amiguinho Os problema foi com os comentários Enfim, da minha parte tudo bem Cê sabe que eu nem reclamei E com a sua vitória eu nem importei Porque minha parte eu representei Cê falou de dominó meu mano Agora eu rimo a peça Dominó com a minha gang Porque nós lá estrada de peça De peça em peça Você é construindo um império Cês não tem o critério Eu ainda não levo a sério Eu vou te batendo com o longe No monastério Cê fala até de RJ, meu mano Esse papo muda pra outro Cês falam tanto de RJ contra mim Daqui a pouco eu mandei eu falar biscoito Pra começar meu mano te acertando Sabe que agora eu quebro os seus rios Pô, cê vai pegar lá Vou te chutar barato com fins Cê não entendeu que todo rap que eu faço É assim, decimos Que eu não preciso dar sua vitória Os meios não justificam os fins Pois, cê não se importa como alcança Se só quer alcançar de qualquer forma Cê não entendeu que eu mando que isso Dá uma contra-reforma Não tô redondando o dano, mas se informa Manda que agora eu vou te explicar Porque pra mim tanto faz, eu me divirto Perdeu ou ganha? Perdeu ou ganha? Não é decimis Demorou, meu mano, não me desafia Porque pra te ganhar eu tô café E te bater a minha maria Tá ligado, mano? É que eu vou te bater De qualquer jeito eu quero alcançar Só que eu que tô correndo atrás Por suar pro desenho Porque você quer julgar Não tá entendendo, parça Sem maldade, dá que você vaza Sem maldade, vai lá pro decimis Não constrói rima, só constrói casa Sem maldade, dá que vai vazando Você vai perdendo, mano, tá ligado Porque eu já vou rimando, tá ligado Eu não sou fábio, mas os vars se embrasa Ei, cê não é em brasa, não Nem é o dos cinzeiros Sinceramente eu vou te batendo nesse beat Porque eu sou cristalheiro Quem falou que eu construí em casa, mano Cê sabe que agora esse é o compromisso Construir em casa pra minha mãe Porque minha rima me permitiu fazer isso Não permitiu fazer isso, mano Tá ligado, mano? Rima improvisada Cê construiu casa, então cê é perdeu Mas não é pra construir Só nas cantadas Sem maldade, mano Cê é uma piada Só que eu já vou rimando Eu faço rap O rap deixa eu ganhar em bloco Então eu tô chamando de Minecraft Minecraft, mano Cê sabe que agora eu vou te explicar Eu sou fedeiro nas cantadas Porque eu chego nas mina e pá E pá Cê não entendeu Só que rapá É pra te enterrar Né, rapá Por isso que eu vou te bater no meu mano Cê não vai acompanhar Pá, pá, pá Tá ligado, mano? Que eu faço o flow Na verdade isso é o som do costa Mas eu não vou chamar você no dia de show Tô entendendo, mano? E você canta mal Só que rimando agora A noite ultrapassa É pá, pá, pá É pá, pá, pá É um tiro de arma na sua cara É pá, pá, pá É bububu Cê não entendeu Que cê não repara Na verdade o pato Cê ouve das mina É quando elas enxamam na sua cara Porque elas não gostam de você Você é um macho escroto Isso é um mansplaining Na moral Troca pra outro Sem maldade, mano Agora eu vou ser louco Tá à toa Isso vai ser lá que porra Que é, mas o Felipe É uma pessoa que peraça A pessoa que peraça Se uma pessoa Que com o ferro pere Com o ferro será ferido Mas sem maldade Foda-se o que cê fazer Vai continuar sendo o meu inimigo É um mainstream É um mainstream É um mainstream